E esses três pagamentos aí já foram autorizados através do governo federal, através do Instituto Nacional do Seguro Social e serão liberados sim aos aposentados e pensionistas. São três valores disponíveis aos aposentados que chegam aos bilhões de reais, tá? Nós vamos acompanhar aqui quem tem direito de receber, como que vai funcionar a liberação através do Instituto Nacional do Seguro Social. São três pagamentos que, com certeza, você aposentado vai poder receber pelo menos um deles, né? E que eu tenho certeza absoluta que você vai gostar e muito dessa informação. Se você quer saber se vai ter direito de receber um desses três pagamentos, como que vai funcionar e qual que é a data de liberação, eu peço, claro, que você fique até o final desse nosso boletim informativo. Eu vou explicar pra você a partir de agora. Meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas também para mais um Boletim Informativo INSS aqui no nosso canal, onde nós falaremos aqui sobre as principais informações e as últimas notícias do Instituto Nacional do Seguro Social. Minha gente, muita atenção! Veja só o que foi anunciado agora através das informações do INSS. Eu vou trazer você aqui pra minha tela. Ótima notícia! INSS vai pagar três pagamentos extras no calendário dos aposentados. São três valores disponíveis aos aposentados que chegam aos bilhões. Nós vamos ver quem tem direito e, claro, como é que você, aposentado pensionista, faz para consultar se vai ter direito de receber ou não. Essa é a informação principal que nós acompanharemos aqui no nosso Boletim Informativo de hoje. Vou também trazer aqui atualizações sobre o seu benefício, tá? Porque o INSS anunciou uma mudança que nós teremos na Previdência Social a partir do mês de fevereiro, uma mudança importantíssima. O INSS vai contar com um reforço, tá? Mas aonde que isso vai acontecer? Eu já vou explicar isso aqui pra você porque, com certeza, vai afetar na sua aposentadoria, no seu pagamento previdenciário. Então, muita atenção! Minha gente, antes de qualquer coisa da gente começar aqui passando essas informações, já quero pedir pra você se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações, o sininho das notificações também, para receber de graça aqui comigo todos os dias as últimas notícias do INSS. Então, se você é um beneficiário aposentado, pensionista, BPC, auxílio-doença, enfim, o que for, e gosta de se manter sempre muito bem informado, eu faço convite aqui pra você se inscrever agora mesmo no nosso canal. Por quê? Porque você não paga nada por isso e sai daqui sempre muito bem informado. O meu dever aqui, com você, beneficiário, é pegar as informações que são noticiadas na mídia e trazer aqui para este canal, esclarecendo pra você aposentado, pra você pensionista, da melhor maneira possível. Trazer aqui as informações com clareza, explicar tudo certinho como vai funcionar, para que você não tenha dúvidas. E é exatamente isso que eu vou fazer com você aqui nesta informação, a respeito dos três pagamentos extras que vai ser liberado agora para aposentados e pensionistas. Vamos começar aqui com a primeira informação de hoje. Pessoal, antes de qualquer coisa, já estava me esquecendo aqui, participa nos comentários, deixe o seu nome, a cidade de onde você está me acompanhando, que no boletim informativo aqui no final desse vídeo, eu vou mandar um abraço então para você que participa, beleza? Então, já participa aí nos comentários agora mesmo. Volta aqui para a minha tela, olha só a informação que nós recebemos. O Instituto Nacional do Seguro Social vai usar a inteligência artificial para apurar fraudes entre beneficiários. Será usada uma nova ferramenta de inteligência artificial desenvolvida pela empresa de tecnologia e informações da Previdência, que é a Dataprev. Essa informação saiu no jornal Terra e nós acompanharemos aqui essas atualizações que o INSS vai implementar no seu sistema agora. O INSS vai contar em breve com um reforço na análise dos atestados médicos que são enviados pela internet, juntamente com pedidos de benefício por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença. De acordo com o próprio Instituto Nacional do Seguro Social, será usada agora uma nova ferramenta de inteligência artificial desenvolvida pela Dataprev. O que essa inteligência vai fazer? Ela vai identificar possíveis tentativas de fraude com o ateste médio, sistema de análise documental que substitui a perícia médica. Isso é positivo aos aposentados e pensionistas? Por quê? Porque criminosos já não vão ter mais espaço de roubar o seu benefício. Então, será possível fazer o cruzamento de dados cadastrais de médicos com os que aparecem nos atestados, visando identificar inconsistência nas informações, como o número de registro no CRM, a especialidade, o local de trabalho, o IP do computador de envio do atestado, nome e assinatura do profissional e entre outros dados também. Olha só o que o INSS falou. O INSS divulgou uma nota onde esclarece os motivos para desenvolver a nova ferramenta. Segundo o órgão, o desenvolvimento desta ferramenta foi motivado pela identificação de irregularidades em documentos que foram protocolados na testemédia por meio do aplicativo Meu INSS, disponível para benefícios de até 180 dias. A instituição também informou que já há, inclusive, uma investigação em andamento pela Polícia Federal. Ou seja, muitos criminosos aí utilizam, né? Enfim, inteligências artificiais, modificam dados de beneficiários, ou até mesmo criam pessoas falsas para receber benefícios do INSS. E acabam, muitas vezes, roubando benefícios que são do seu direito. Agora, com essa nova inteligência artificial, vai ficar mais fácil do INSS conseguir identificar onde é que está o erro e se, de fato, aquilo é uma fraude ou é um benefício que deve ser concedido de forma oficial e legítima ao suposto beneficiário. Então, é uma mudança positiva que o INSS vai implementar utilizando as técnicas de inteligência artificial. E é claro que a gente espera aí que realmente melhore, que ajude, né? Que venha para ajudar cada vez mais você beneficiário da Previdência Social. Resolvi trazer essa informação porque realmente é uma informação bastante positiva, uma notícia que eu gostei. É bom ver aí o INSS utilizando a inteligência artificial para coisas que prestem como essa, né? De identificar possíveis fraudes e irregularidades nos benefícios. Mas vamos lá, vamos para as informações principais aqui, falar sobre os três pagamentos que vão ser liberados agora. O ano de 2024 começou da melhor forma para os beneficiários e hoje você verá aqui três pagamentos extras para os segurados do INSS que estão previstos para cair nos próximos dias e prometem melhorar a vida financeira dos milhares de beneficiários. Pessoal, muita atenção, tá? Porque nós falaremos sobre três pagamentos. O primeiro pagamento que eu vou trazer aqui para você aposentado nesse momento é sobre o pagamento dos precatórios. A Justiça Federal liberou para saque dos precatórios que não foram pagos em 2022 e nem em 2023 e também parte dos valores do calendário de 2024. Nós tivemos a autorização para o pagamento desses valores atrasados que foi concedida pelo Supremo Tribunal Federal. Olha só como é que vai funcionar. Conforme informações do Tesouro Nacional, o montante total dos precatórios é de 93 bilhões de reais, sendo que 27 bilhões de reais destinam-se ao pagamento de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social. Ou seja, somente na liberação dos pagamentos dos precatórios nós teremos em quase 30 bilhões de reais, tá? A responsabilidade por administrar os pagamentos dos precatórios cabe aos tribunais e jornais federais. Os saques seguirão o cronograma de cada tribunal e serão realizados em contas judiciais da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil. Você pode, claro, consultar aí como é que vai funcionar o seu pagamento. Inclusive, você pode encontrar a data precisa em que os valores estarão disponíveis no seu processo. Então, o que você precisa fazer? É através da consulta nos portais dos tribunais e jornais federais. Para você realizar a consulta, é preciso ter o número da ação judicial, né? O número da sua ação, o número do seu advogado, né? Enfim, se você entrou com a ação contra o INSS, venceu e se tornou um precatório essa ação, né? Com valores excedentes a 60 salários mínimos, é um precatório. Aí você vai ter acesso a esse pagamento. Novamente, para ter acesso aos precatórios, é preciso entrar com uma ação judicial na justiça e ganhar a causa sem possibilidade de recurso do INSS. Os valores dos precatórios são acima de 60 salários mínimos referentes aos pagamentos atrasados dos últimos 5 anos. Então, se você é aposentado pensionista, venceu alguma ação na justiça contra o INSS desde 2020, por aí, né? E o valor da sua ação ultrapassou 60 salários mínimos, significa, então, que provavelmente nós teremos o pagamento desses precatórios que já foram autorizados pelo Superior, aliás, pelo Supremo Tribunal Federal, o STF. Nós também teremos o pagamento das RPVs. O segundo pagamento que nós falaremos aqui é sobre as requisições de pequenos valores, que também já teve liberação. O Conselho da Justiça Federal destinou mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais para quitar dívidas judiciais do INSS com aposentados e pensionistas. Essas dívidas são conhecidas como RPVs, cujo pagamento foi autorizado pelo juiz em dezembro de 2023. Basicamente, pessoal, o pagamento dessas RPVs é como se fosse o pagamento dos precatórios, mas com um valor menor. Precatórios são valores acima de 60 salários mínimos e são liberados a cada mais tempo. Já as requisições de pequenos valores são ações que ficaram no valor abaixo de 60 salários mínimos e são liberados a cada um, dois ou três meses. Então, são liberados com uma maior frequência. O próprio Conselho da Justiça aqui do Brasil liberou o montante ainda no dia 22 de janeiro. Então, cada Tribunal Regional Federal será responsável pelo depósito desses recursos da maneira que ocorre com os precatórios. Por isso, para saber a data em que o valor estará disponível para saque, você deve consultar o Tribunal Responsável pelo seu processo. Então, se você quer saber qual é o Tribunal Regional Federal que atua no seu estado, digamos que você mora em São Paulo, você vai colocar no Google Tribunal Regional Federal do Estado de São Paulo. Vai acessar aí o Tribunal, vai fazer a sua consulta de requisições de pequenos valores e aí você vai conseguir fazer, então, a consulta do seu montante e, claro, também da data. Para receber esse pagamento, é necessário que o processo tenha sido concluído, também sem possibilidade de recurso por parte do INSS, assim como os precatórios, com ordem de pagamento do juiz. É importante também que o processo envolva até 60 salários mínimos, porque atrasados com valores superiores tornam-se precatórios, que foi exatamente o que eu falei para você aposentado antes, né? Agora nós falaremos aqui sobre o nosso terceiro pagamento, que é o pagamento fevereiro de 2024 do Instituto Nacional do Seguro Social. Peço muita atenção sua aqui para que você possa acompanhar aqui junto comigo o calendário que vai ser liberado, tá? O Instituto Nacional do Seguro Social já divulgou aqui as datas em que irão começar e esses pagamentos serão uma breve antecipação. Por quê? Porque geralmente os pagamentos do mês do INSS começam aí pelo dia 25, né? Já o pagamento calendário referente a fevereiro vai começar aqui no dia 23 de fevereiro. Para quem recebe até um salário mínimo, NIS final número 1, dia 23, NIS final número 2, dia 26, NIS final 3, dia 27, NIS final 4, dia 28, até o dia 7 de março. Lembrando, mesmo que seja pago em março, é referente ao calendário de fevereiro. Para quem recebe acima do piso salarial, começa no dia 1 de março, finais NIS 1 e 6, 2 e 7 no dia 4, também vai até o dia 7 de março. Lembrando, pagamento referente a fevereiro. Três pagamentos, comentamos aqui, mudanças, atualizações do INSS no seu pagamento previdenciário. E eu quero saber agora, você que está me acompanhando, qual pagamento desses três você vai ter direito de receber agora em 2024? Você entrou com a ação na justiça contra o INSS e venceu? Vai ter direito de receber os precatórios? Vai ter direito de receber as requisições de pequenos valores? Comenta aí, sim ou não. E para finalizar aqui o nosso boletim informativo, nesse momento, eu vou mandar um abraço, é claro, para o pessoal que esteve participando aqui do nosso boletim informativo de hoje. O abraço de hoje, vou trazer você aqui para a minha tela, né? O abraço hoje vai para o José Aloysio do Carmo, de Minas Gerais, Edevaldo Benedito da Silva, Josiane Eugênio, Zuleika Tomé, e um abraço para a Neile Carvalho. Muito obrigado, pessoal, que participou do nosso boletim informativo. Agradeço de coração, tá? Espero que você tenha entendido aqui essas informações, espero que você tenha entendido tudo referente a esses três pagamentos que foram autorizados pelo INSS agora, tá? Agradeço a sua presença, sua visualização, sua companhia. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo no seu WhatsApp, no seu Facebook, e de se inscrever aqui no nosso canal, claro, se você gostou do meu trabalho aqui. Muito obrigado, fique com Deus, te desejo um excelente dia, e nos vemos em breve aqui nesse mesmo canal para o nosso próximo boletim informativo. Um grande beijo, um abraço e tchau, tchau!